Enquanto o Tony Cat, com seu olhar sombrio, maligno e com o bonecinho do Tinder Está tenso, esperando pela vitória em um automóvel no Fortnite Pois é, como vocês sabem, atualmente no Fortnite temos uma roda em que quando você joga ela no carro Ela simplesmente transforma o seu carro em um carro extremamente tunado E hoje, como vocês viram na thumb e no título desse vídeo A gente vai tentar vencer só dentro daquele carro, usando essa nova roda Já vem o Tony Cat com mais um desafio impossível Mas enfim, rapazada, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser trabalhoso pra caramba Então só pela minha força de vontade de querer tentar gravar esse vídeo Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E por favor, se você puder usar o meu código na loja de itens, que no caso é código Tony Cat Me apoia lá, só em na loja de itens, apoia o criador e escreve a Tony Cat, letra por letra certinho Clicar e aceitar que assim você já vai estar me apoiando, fechou? 1, 2, 3, código Tony Cat na loja e agora sim bora pro vídeo Vamos lá, distrito decrépito Primeiramente eu tenho que achar o famoso pneuzão lá que dá o poderzão pro carro Aí depois o próximo passo é achar um carro ou algum caminhão, coisa que não é tão difícil Pra poder deixar ele um carro ou um caminhão super boladão Olha como é que eu tô bonito hoje Meu Deus do céu, não sei, mas o que eu tô fazendo na minha vida, véi? Só bora Mano, com certeza, eu tenho certeza absoluta disso, não é normal não cair ninguém em distrito O que que tá acontecendo? Isso aqui já começou bastante estranho Ó, 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 começou tão estranho que até travou minha internet Vai voltar, né? Diz que... Vai voltar Não quer, só que eu comecei a gravar o desafio Não quer voltar, não quer Aí, velho, eu fui quitado na partida Mas não quero mais Não quero mais Oi, me desculpa Eu sei que eu fiquei um pouquinho triste agora na partida passada Mas voltei Hum, parece que as cenas estão se repetindo Novamente não tem ninguém comigo aqui em distrito Olha, o que era ou basicamente é pra acontecer É eu quebrar um desses pneus aqui solto pelo mapa E vier aquele novo pneu que dá pra você jogar no carro Mas enfim, eu não sei se isso funciona e se rolar No caso não rolou A gente vai ter que ir a caça de um pneu e deu boa Já achamos, perfeito É um item de raridade branca, então não ia ser tão impossível assim Já achamos, acabei de ter uma curiosidade Se eu jogar essa roda num bar, o que que acontece? Não acho melhor não, né? Bora continuar com isso aqui Ok Jogou aqui Virou uma camionetona monstra Eu esqueci o nome daquele carro lá que é potentasse Mas se eu não me engano Tem uma camioneta que é simplesmente gigante e monstra Assim, acho que é o carro monstro Alguma coisa assim Não sei, não faço a mínima ideia Eu sei que agora a gente tá potente Mas enfim, eu sei que agora a gente tá alto pra caramba E tem um cara aqui na frente Mentira, calma aí Ô, brother Por favor não, né, mano? Por favor não, né, velho? Ó, o cara me dando dano que nem louco Sai da frente, meu parceiro Sai da frente, que eu tô meio louco também Mano, eu não consigo ter o controle do meu carro, velho Como assim? Sai da frente, amigo Ah, eu não entendi Ó O que que esse cara tá fazendo da vida dele, brother? O amigo, é sério Na moral O que que aconteceu aqui agora? Mano, o cara ficou dançando na minha frente, velho Parecia que ele queria ser morto Mas enfim, pelo menos eu peguei o loot dele Agora bora continuar aqui, né, pô? Eu só não posso tomar muito dano no meu... Pera aí que agora eu fiquei curioso Uma ilha minha Eu não posso quebrar ela porque eu tenho que ficar dentro do carro Ah, é, ao contanto que eu não mate alguém fora do carro Acho que tá valendo, né? Vou pegar ela aqui Eu sei que é meio inútil Mas eu vou pegar mais pelo motivo de cura e tal Até porque eu vou ter que ser obrigado a vencer essa partida full carro Ou seja, eu não vou usar nem construção nem nada do tipo Ó, tem um outro louco ali na frente E aí, meu brother, bom? Dá uma buzinar aqui pro vídeo Ah, eu esqueci de um detalhe Precisa abastecer, né? Amigo, não tenta matar, velho Eu acabei de perceber que eu preciso de galão de gasolina Então se você puder parar de dar dano no meu carro Olha isso, velho Tá, vou descer aqui e vou tentar achar uma... Sei lá, algum galão de gasolina aqui urgente Eu achei aqui, perfeito Larguei meu chudão Vou meter o pé Antes que o cara acabe ir rushando na gente Já furou um pneu meu Tá sacanado Vamos dar aquela abastecida básica, né? Aquela abastecida leve Porque o carro tá quase acabando Eu sempre penso que eu tô fazendo xixi no carro quando que eu faço isso, mano Não sei porquê, velho Ok, falta pouco, falta pouco, falta pouco Deu boa Eu tô sentindo que esse carro aqui não vai durar até o final Ele já tá todo lascado Até porque toda vez que eu ando com ele Ele acaba perdendo mais e mais vida E vai chegar um ponto que eu infelizmente não vou mais conseguir dar conta dele Se eu acender essa fogueira aqui, o que acontece? Fica recuperando o bíblio também? Recupera também, hein, GG Tá, eu vou continuar aqui, pô Na moral, gostei Vai, carrinho, senta-se confortável e aqueci Mano, esse vídeo aqui era pra ser vencendo com o carro Mas eu tô meio que cuidando do carro Contrate já agora Lavação, tonicat.car Sei lá, dona, que eu mentei Só sei que eu mentei Vamos lá Ok, vamos dar uma resinha O carro ainda tá tomando dano Até porque a gente acabou tomando bastante dano com ele Agora ele tá sem roda Mas o intuito é justamente achar uma rodinha pra gente substituir o carro Deixa eu dar uma moiada e ver se não tem nada pra ele Ó, tem um galão Pegamos o galão É... Infelizmente não veio nenhuma roda Eu tô ficando nervoso Eu não sei se vai dar boa isso aqui O carro já tá perdendo muita vida É, mano, tem meio que uma espécie de... Sei lá, poço misturado com mecânica aqui E eu acho que pode ser alguma coisa Deixa eu ver se eu quebrar isso aqui e vem alguma coisa Não Aqui... Aqui salvou muito Olha agora Beleza, perfeito, nice Tá, eu preciso de um carro que tenha bastante vida Esse aqui tem 800 Se pá, a gente usa até esse caminhão aqui, né O caminhão tem quanto? 200 Eu acho que é um dos que tem mais vida, né Perfeito, agora vem comigo E nós acabamos de tornar o nosso caminhão monstrengo Rapaz do céu, agora eu tô me sentindo potente, pô Meu querido amigo Caramba, peraí que eu tenho que abastecer Mas, ô meu querido amigo Continuando Esse vídeo aqui não é focado em fazer que não, tá bom? Esse vídeo aqui é focado em vencer um automóvel Coisa que tá sendo difícil pra caramba Tá sendo realmente um desafio Ainda bem que eu tenho um galão de gasolina sobrando Ou seja, não vai ser tão impossível assim de abastecer nosso carro Ou melhor dizendo caminhão, né meu brother? Isso aqui tá difícil de ser um carro Rapaziada, enquanto eu tava procurando mais pneu Daqueles boladão pra botar no nosso automóvel Eu acabei descobrindo que quando você tem aquele pneu Você acaba usando ele Não é literalmente totalmente tudo Mas você consegue com o seu automóvel Escalar muitas coisas extremamente íngremes Como por exemplo, eu vou demonstrar pra vocês Coisa que com um carro normal a gente não conseguiria subir Mas aquele morro ali a gente consegue subir É um pouquinho lentinho É um pouquinho lentinho Mas dá pra subir E começando por agora Dá uma olhada, velho Aí, força, força, força Eu tô tomando bala Nananananananana Parou, parou, amigo Ô, na moral, velho Se o cara continuar me atirando Eu vou ficar muito triste Vocês não tão ligados Sopra que eu ia mostrar Subindo na porcaria do bagulho, velho Na moral, tá sacanagem Aí, ó Agora novamente meu caminhão tá todo bom Vou quebrar aqui Só pra ver se vem aqueles pneus lá, mano Ó, veio mais um pneu Perfeito Se a gente quebrar A gente tem mais um caminhão sobrando Que é aquele que eu vou usar ali na frente Na real, pensando bem Eu acho que eu vou substituir, né, velho Já joguei aqui Perfeito Ele não tá só com a gasolina totalmente cheia Mas dá pra utilizar ele suado Eu não tô duvidando muito Que a gente vai ver essa partida aqui, né, velho Mas enfim É o sonho É o sonho que tá aqui na minha cabeça Ok Eu acho que agora eu vou parar Pra dar aquela leve construída, né Pra ninguém atirar no meu caminhão Rapaz do céu Gostei de esconderijo Mano, ela ainda tá curioso Louco pra sair matando todo mundo aqui, velho Eu queria muito Ficar escalando altos morrão Ingrime pra caramba Pra ver se as rodas aqui, velho Mas não deu Na hora que eu ia testar O cara foi lá e começou a me meter Quanto o Tony Cat Com seu olhar sombrio Maligno Guerrando pela vitória Em um automóvel no Fortnite Mas se for parar pra pensar, velho Eu nunca, literalmente Nunca, falando sério mesmo Na real Eu nunca venci em nenhum automóvel Talvez essa seria a partida Deixa eu mostrar pra vocês, ó Olha isso, velho Olha isso Me disse que um veículo normal Conseguiria subir aquilo ali Não conseguiria Ele só ia pra trás dando ré Quer ver? Tem um cara aqui nessa moita, ó Ó, ó Não tem, né? Eu tô nervoso, velho Eu tô com medo dos caras perceberem Minha presença aqui Calma aí Vou ficar aqui, quietinho Tomara que ninguém percebe Ah, tá tendo uma teta Eu tô assistindo aqui de camaradas Tô com medo Porque ali tem dois caras tretando Eu sou o terceiro E tem mais dois Porque tem cinco pessoas vivas Eu sei que a teta tá insana ali, filho Meu amigo do céu Eu vou ter que sair daqui De alguma maneira ou de outra Eu vou ter que rotacionar Tá acabando Ai, meu Deus O cara me viu, velho Tá de sacanagem Ai, ai, não, não, não Mete o pé, mete o pé, mete o pé Ai, que cagasso que eu tomei Não, amigo Não faz isso Não faz isso Por favor, não, velho Não, velho, não Ó, ó, ó Não, não faz isso Tá, o cara quer quebrar tudo aqui, velho Eu nunca vi esse cara aqui Ser tão bolado na minha vida Agora lascou Porque esse cara aqui Ele tá com muito sangue no zóio E ele quer me matar a qualquer custo Ai Seu Ai, o cara até riu da minha cara, velho Foi tão ralado pra chegar aqui Com esse caminhão vivo Mas só, mano Meu parceiro Tenho certeza Isso aqui vai ser extremamente difícil Mas enfim Ai, lascou Ok Sem nem um movimento O cara não pode perceber Que a gente tá aqui Beleza, tá Ele Parou na frente do mar Beleza, ele seguiu o caminho Foi reto Nesse atualmente Tem três pessoas vivas Eu me literalmente localizo No meio da safe zone Esse gente tá muito bem posicionado E eu literalmente Nem mexi o carro O carro basicamente Spawna sempre nesse lugar aqui Eu só joguei a rodinha Tô com uns galões de gasolina aqui O carro também tá com bastante gasolina E eu acho que vai dar boa Pelo menos é pra tudo dar certo Meu filho Eu acho que é um batata, velho Eu acho que é um batata Vai dar pra matar Vai dar pra matar Calma aí Calma aí Ó, 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 ó Por favor, bot Mete o pé e para de mexer o saco, pô É... Ai, beleza Chegou outro cara Tá, se esse outro cara Não me ver, esse é épico Beleza Eu tô parado aqui, velho Se não me verem, tá safe O cara tá me defendendo O cara tá me defendendo Não é possível Ok, fica vivo Eles tão tretando Insanamente insano ali E aí, o cara não me viu O cara não me viu Se ele me vê, provavelmente Ele me mata, né Mas enfim Quem morreu Quem ficou vivo Não sei Ai, eu acho que é o cara Que não quer me defender, velho Ele mesmo Mano, se eu ter uma rézinha aqui, ó E ninguém perceber No talento aqui, ó No esquema Ó, acho que aqui já tá bom, né Ó, fechou É isso Caramba, caramba, caramba Caramba, não é possível Não precisa me atirar Isso é, isso é maldade Ah não, velho Ah não, velho Olha esse cara, mano Puxa, só porque eu fiz um movimentinho O cara já vai lá e mete bala Não é possível Ah, agora eu vou apelar Agora eu vou apelar Porque eu tô cansado Ai, ai Tô tendo até que uma vista Muito, muito bela Mas eu tô com muito medo Até porque toda vez Que dá tudo muito, muito certo Do nada aparece um cara E começa a meter muita bala No meu carro A ponto de ele quase explodir E ser obrigatoriamente Obrigado a sair do carro E acabar perdendo o desafio Mas eu sei que tem um cara ali na frente Eu vou esperar ele meter o pé mais ainda Até porque a Cifuzani Fechou bastante Longinha até Só que Eu ainda tenho esperança nessa parte Inclusive, velho Eu espero que ninguém me note Eu vou até um pouquinho lentinho E vou pôr aqui, ó Bem de leves Bem na surdina O meu carro Pra se curar Porque ele tava com um pouquinho a vida Mas enfim Carrinho Sua vida foi recuperada Com Sucesso Perfeito, nice Agora bora meter o pé Mano, eu tô indo bem lentinho, velho Não é possível que eu vou achar Alguém aqui do nada Perdidaço no canto do mapa Essa Tony Cat Novamente Chega em uma cidade Semi-abandonada Novamente Tomara que não tenha nenhum player Pra me encher o saco Mas até então Tá muito, muito safe Quem é que tá? Eu já repeti que tá safe Mais ou menos Umas mil vezes Ou seja, nem sempre tá tão safe Assim que nem eu esperava Mas enfim Eu acho que esse é um bom local Vou parar aqui Fingir que nada está acontecendo Que não tem nenhum player Nesse carrinho E simplesmente Vendo o que acontece E a única coisa que aconteceu Foi que essa visão Fechou pra mais longe ainda Mano, mas que agonia, viu, velho Essa safe não se decide, não Eu vou tentar dar mais uma metida De pé aqui na frente Vou ver se eu consigo me aproximar Meu Deus do céu Tem construção ali na frente Tá, ok, ok Eu vou parar aqui Não tá safe Mas calma, relaxa Eu vou ficar parado por aqui Por enquanto Eu não faço a mínima ideia Se tem cara por aqui, tá ligado? Nada do cara tá escondidinho Só esperando eu ficar parado Dentro do carro Só pra meter uma arcada No meio da cara E eu vou acabar morrendo Tá, 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 tá Calma aí, deixa eu ver Mano, tem duas pessoas vivas Se essas duas pessoas forem gente boas Elas vão deixar eu ganhar Eu não sei se isso tem Alguma chance de acontecer ou não Só sei que eu vou parar aqui rapidinho, ó Só pra pegar aqui essa P90 E voltar pro carro Tem muita tritada na frente, tá? Eu acho que os últimos caras Estão tentando se matar E já se mataram Caramba, eu fiz uma pajada Tomara que dê boa Ok, o cara tá nessa box aqui Será? Não faço a mínima ideia Não sei Eu sei que eu me lasquei agora Bonita, hein, velho Deixa eu dar uma resgate aqui, né Porque eu acabei me lascando Calma aí Olha esses lobos aqui Enchendo o saco, meu parça Como assim? O que que tá acontecendo? Valeu, novinho, tchau Ok, safe, safe E o cara rochou Tá de sacanagem Não é possível Mano, da onde que esse moleque Chegou tão rápido, velho? Não sei o que eu faço Meus matches acabaram Eu tô meio lascado Como vocês podem perceber Eu sei que eu não sei Se vai dar certo ou não Mas eu ia tentar meter o pé Não mata, não mata Amigo, não mata Amigo, não mata Não mata, não mata Por favor, não, 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 não Ai, velho Por que na picareta, mano? Por que na picareta? Na picareta, não Nix, olha só Mano, preciso da tua ajuda, velho Qual que vai ser, Tonico? Mano, é o seguinte Eu tô tentando fazer um desafio aqui Com a galera Vencendo Com a porcaria do carro novo lá O Boladão Monstrão, tá ligado? Só que tipo assim Simplesmente não tá indo Ou seja, preciso da tua ajuda Pra tu basicamente me carregar No final da partida Acabar vencendo E eu ficar dentro do carro Fechou? É isso É simples, né, não? Fechou Bora nessa, então Olha só, gente Me desculpa, tá bom? Eu falei que eu ia apelar agora Chamei meu mano Nix aqui Pra me ajudar a vencer Essa partida dentro do carro, certo? Ou seja, o Nix vai tá passando O rolo em geral Enquanto eu fico No nosso queridíssimo carrinho Tá ligado? Tu quer que eu ruxo esse cara Aqui no norte? Eu não tô nem vendo Onde é que ele tá, velho Eu sei que eu ruxo Mais um cara na rede, não? Show? Tá, tô indo nele Fechou, então Eu tô aqui Se eu precisar de ajuda Eu dou um erro Chegou o cara Aí Aí Ai Tá, ainda bem que eu editei, velho Brota, meu parça Brota Tem mais um, tem Beleza, meu parça Tamo mandando bem Tamo mandando muito Nossa sincronia Tá incrível aqui, Nix Ai, caramba Ok Ai Tá, tem cara lá na frente também Toma cuidado Matei um Deu boa Nice Eu acho que é a última dupla, né, não? É a última dupla É a última dupla Lá na frente Mas agora você tem que ir com o carro Pra cima deles também Beleza, então Mas daí você promete Você vai dar uma rasgadona nos caras Senão eu tô meio morto também, né? Ai, caramba Eu meti louco agora Eu meti muito louco agora Calma aí Mano, meu carro não tocou Ai, 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 Nix Nix, Nix Me ajuda Eu tomei muita bala dentro do carro Caramba Deixa eu dar uma recuada aqui O que que eu tô fazendo aqui, velho? Ai, ai Ó, 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 ó Subindo aqui na loucura Tô nem vendo nada Tá aqui Ó O que que eu tô fazendo, mano? Na moral Na moral Eu podia ter resolvido esse desafio aqui De uma forma muito mais simples Mas não Eu tentei dificultar Mas foi só chamar o Nix aqui na parada Que já deu tudo certo Nix, muito obrigado, tá bom? Rapaziada, é isso O vídeo foi muito, muito bacana Foi um pouquinho difícil Mas a gente acabou pedindo ajuda assim E foi muito mais fácil do que eu esperava Mas, enfim Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreva no canal Se pode sair ainda não inscrito Pelo trabalho Muito obrigado pra você que chegou até aqui Muito obrigado, Nix, novamente E agora sim É a nois